Mesmo que se queira comparar Mesmo que se tente compreender Nada poderá o alcançar Nem mesmo poderá o entender Mesmo que se queira comparar Mesmo que se tente compreender Nada poderá o alcançar Nem mesmo poderá o entender É dele que provém toda a justiça E nele a bondade é repleta Transborda os corações em sua presença É ele nossa glória e alegria Jesus Cristo Quando tenho a ti Nada me falta Pão da vida Alimento do céu É tudo o que eu mais preciso Jesus Cristo Quando tenho a ti Nada me falta Pão da vida Alimento do céu É És tudo o que eu mais preciso És tudo o que eu mais preciso Jesus Cristo Quando tenho a ti Nada me falta Pão da vida Alimento do céu És tudo o que eu mais preciso Jesus Cristo